Na manhã do dia 28 de novembro, aconteceu o lançamento do projeto Rotas de Pedal para a prática das modalidades de cicloturismo autoguiado e MTB e a abertura oficial do Centro de Informação Turística, Citi. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal de Coatiz, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, e foi realizado na Praça Doutor Teixeira, no horário das 8 até as 14 horas. No local ocorreram diversas atividades atrativas para o público, como, passeio pelas rotas do projeto MTB Speed, uma edição especial da feira arte, arte na praça, brinquedos e recriação infantil, apresentação da Corporação Musical de Coatiz com a participação especial do Grupo de Pífaros de Coatiz e Música ao Vivo com a Banda Os Caras. É muito importante a gente retomar a prática esportiva na cidade. Eu, como professor de educação física, sou um grande incentivador da prática esportiva dentro do município de Coatiz. E ver a cidade novamente lotada com ciclistas, com esportistas, só me agrada. O projeto Rotas do Pedal é para incentivar o turismo, a cultura, o esporte dentro da cidade. E trazendo para cá pessoas de bem que queiram fazer da cidade de Coatiz o seu local de adrenalina, o seu local também de relaxamento. Eu quero desejar a vocês uma boa prova e que voltem todo mundo em segurança, sem nenhum percalço. E vamos lá, vamos curtir, vamos copaçoar, que hoje é o dia propício para isso, tá bom? Um grande abraço a todos, boa prova! O projeto Rotas de Pedal contou com um total de aproximadamente 500 ciclistas do município e da região, que compareceram para participar do evento cicloturístico. Ao retornarem do passeio, os participantes foram recepcionados pela equipe da Prefeitura com a entrega de medalhas para os 450 primeiros inscritos no projeto. Após o passeio ciclístico, foi realizada a abertura oficial do Centro de Informação Turística, que recebeu o nome de Alexandre Nogueira da Cunha. Cuia, que faleceu no dia 19 de novembro do ano de 2020. Cuia, como era popularmente chamado, foi um cidadão coatiense que sempre incentivou o ciclismo e o esporte no município, por isso, o CIT recebeu esse nome em sua memória e homenagem. Essa é a nossa retomada do turismo, retomada cultural, retomada esportiva. Eu fico muito feliz por esse momento. A cidade está voltando, a cidade está crescendo e estamos juntos aqui para isso. Hoje a gente está fazendo um movimento muito importante para o turismo, para o esporte dentro do município de Coatibes. A gente está reabrindo, ou quer dizer, abrindo o centro turístico de informações. E a nossa cidade tem um potencial turístico gigantesco. Eu sempre falei que os maiores potenciais turísticos que a gente tem é no esporte e na cultura com eventos. Eu fiz questão de, na reabertura do centro de informações turísticas, colocar o nome do meu amigo. Não é só o nome, mas sim o legado e o espírito que o Cuia deixou com a gente, de que o município de Coatibes é um município voltado para cultura, esporte de turismo. E é isso que a gente tem que levar. A iniciativa, a força de vontade e, principalmente, a capacidade de agregar aquele dinheiro. E aí